O que eu vou te mostrar é totalmente gratuito, você pode instalar e começar a usar agora mesmo pra aumentar as suas chances de ter mais visualizações e impactar o seu público com as ideias certas. Talvez essa seja a maior dificuldade que nós, criadores de conteúdo, temos. Ter ideias que realmente interessam o nosso público e validar essas nossas ideias. Acho que você já passou por esse tipo de problema. Você tem uma boa ideia, pensa num bom vídeo pra criar e gravar pro seu canal, mas não sabe se isso vai chamar a atenção dos seus espectadores. Se as pessoas realmente vão querer clicar e assistir, independente da capa e do título. Então o que eu vou te mostrar aqui vai resolver esse dilema. Eu não costumo recomendar o Video IQ ou o TubeBuddy ou ferramentas semelhantes pra você instalar e analisar o seu canal no YouTube. Só que o Video IQ lançou uma ferramenta e disponibilizou isso gratuitamente. Essa é a melhor parte, totalmente gratuito, pra você analisar ideias e temas de vídeos pra saber se realmente existe ou não o interesse das pessoas e validar antecipadamente qualquer ideia que você tenha. Você já me viu falar aqui diversas vezes que tem coisas extremamente importantes na hora que você vai criar um vídeo pra saber se as pessoas vão ou não clicar pra assistir. O ponto mais importante a gente já sabe que é o CTR, que é a taxa de clique. Você cria uma capa e um título chamativos. E se as pessoas clicam, você consegue ganhar retenção. Só que o problema começa bem antes disso aqui. Antes mesmo de você criar uma capa e um título chamativo, gravar um vídeo que seja útil, relevante, que atenda às demandas e às expectativas das pessoas, você tem que saber o que as pessoas querem assistir. Não adianta você ter uma capa incrível sobre um tema ou sobre um tópico, um assunto do seu nicho, do seu canal, que ninguém se importa. Por isso tudo começa com o tema. Tudo começa com o tópico do vídeo. E depois disso aqui, a gente ainda precisa de engajamento do público. Se as pessoas não se engajarem com o seu vídeo, deixando like, comentários, compartilhando, clicando no botão de inscrever-se, não adianta nada. O seu trabalho de ganhar o clique e a redenção vai por água abaixo. Agora, tudo isso que eu acabei de falar, você já sabe. A questão é como que uma ferramenta tipo o Video IQ pode te ajudar a validar as suas ideias e os temas que você escolheu para os vídeos do seu canal. De vez em quando, eu instalo essas ferramentas na versão gratuita. E foi o que aconteceu comigo. Reinstalei aqui o Video IQ, que é um plugin que você instala no seu navegador. E ele ativa uma série de funções e análises, facilitando um pouco a nossa vida. Eu mesmo não uso isso constantemente, mas algo me chamou bastante a atenção. E se você prestar atenção também, eu estou entregando aqui uma outra estratégia que eu uso para gerar ideias e validar os meus objetivos na hora de criar um vídeo para o meu canal. Bom, eu fui lá e fiz uma pesquisa em inglês. Presta bem atenção no que eu vou te mostrar aqui. Eu fiz uma pesquisa em inglês sobre um tema que é importante para o nicho do meu canal, que são estratégias e segredos para ganhar inscritos no YouTube. Eu fiz essa pesquisa em inglês. Você prestou atenção? Entendeu o que eu estou te falando? Você não precisa fazer essa pesquisa em inglês. Mas eu gosto de fazer isso, porque valida ainda mais a minha ideia. Depois eu replico essa mesma pesquisa em português. Eu ativei o plugin do Video IQ para ver se apareceria alguma coisa de diferente, se teria alguma informação sobre volume, competição, palavra-chave ou coisa semelhante. E o que me chamou a atenção de verdade foram estas duas informações que apareceram logo aqui do lado dos resultados dos vídeos. Esse primeiro número aqui, o VPH, é quantidade de visualizações por hora que aquele vídeo está pegando. Esse foi um vídeo publicado há um ano atrás e ele tem gerado 88 visualizações por hora. E tem esse outro número do lado que não existia antes. Parece que eles lançaram isso tem um pouco mais de um mês ou um mês e meio. Avaliando a performance desse vídeo. Esse vídeo está performando 76 vezes melhor do que a média desse canal, que é o TubeBuddy concorrente do Video IQ. A gente pode fazer uma análise também dos nossos concorrentes. Depois eu percebi que isso aparecia em praticamente todos os vídeos, inclusive vídeos do meu canal. Eu vou deixar o link aqui embaixo do Video IQ. Você pode instalar ele a partir do meu link e me ajuda, você não vai pagar nada por isso. Só clica no link que é o meu link de programa afiliado. Instala a versão gratuita, não precisa pagar nenhum mês, nenhum dia. Não precisa colocar o seu cartão de crédito para fazer o cadastro, nada. E é uma ferramenta super segura que é validada pelo próprio YouTube. Eu vou repetir, o link está aqui embaixo na descrição e também no primeiro comentário fixado. Clica lá, instala o vídeo IQ, faz o seu cadastro que é bem simples e fácil. E essa ferramenta vai começar a funcionar automaticamente depois que você instalar o plugin no seu navegador. De preferência, o Google Chrome que funciona melhor. Se eu entro no perfil, eu vou dar uma olhada em vídeos, rola a tela e eu tenho a informação de quantas visualizações por hora aquele meu vídeo está pegando e também como que ele performou. No caso, eu tenho vídeos que estão performando na metade da média que eu costumo gerar para o meu canal. Isso significa que eu posso melhorar em alguns aspectos nesses vídeos ou nessas ideias e até validar essas ideias ou não. Rolando a tela, eu vou encontrar vídeos que estão performando super bem, 2,8 vezes mais do que a média, 4,8 vezes mais do que a média e assim por diante. Eu consigo fazer uma análise completa, não só do meu próprio canal, da performance dos meus vídeos, como também dos vídeos dos concorrentes. Mesmo a versão Pro, que é a versão inicial dele sendo de 5 dólares, o que dá mais ou menos uns 30 reais por mês, eu não acho que vale a pena assinar para ter acesso às outras ferramentas e outros recursos. Eles têm coisas bem interessantes até de inteligência artificial, de pesquisa de palavra-chave específica e segmentada para o nicho do seu canal, para você entender também os seus concorrentes, mas sinceramente eu não sei se vale 30 reais por mês. Aí vai depender de você, se você está disposto ou não a colocar seu dinheiro nessa ferramenta. Agora, sinceramente, 25 dólares por mês ou mais do que isso, não vale mesmo. Agora a questão é como fazer a nossa análise. Você vai fazer uma análise tanto dos seus vídeos, quanto de vídeos de canais concorrentes, para saber quantas visualizações aquele conteúdo tem gerado nas últimas horas, ou seja, se ainda tem gente interessada naquele tópico. Por isso, você vai fazer uma pesquisa ampla sobre os temas e as ideias que você tem, antes mesmo de gravar o seu vídeo, inclusive repensando a sua estratégia de capa e de título. E se você consegue validar essa ideia, se você encontra vídeos que estão pegando visualizações com aquele tema, com aquele tópico que você escolheu, com toda certeza vai valer a pena gravar esse vídeo e pensar as suas estratégias de capas e títulos. E ao mesmo tempo, você vai fazer a comparação de quantas visualizações a mais acima da média que aquele vídeo está pegando, ou os vídeos que você está analisando pegaram. Dá só uma olhada. Isso aparece também na lateral, na barra lateral dos vídeos que você analisar. E aqui tem uma outra coisa que me chamou muito a atenção. Eles colocam a informação de engajamento. Lembra que eu te falei sobre engajamento? Logo no início eu falei tema, taxa de clique, retenção e engajamento. Ele consegue calcular a taxa de engajamento daquele vídeo específico. Ele faz uma média de porcentagem baseada em quantas visualizações aquele vídeo recebeu e quantas pessoas se envolveram com aquele conteúdo, deixando like, comentários e compartilhando. Esse meu vídeo, por exemplo, tem uma taxa de engajamento de 12,6%. Antes, para você saber essa informação, você tinha que fazer o cálculo manualmente acessando o seu painel do YouTube Studio. E esse meu vídeo aqui ainda está pegando visualizações, uma visualização e meia por hora, mas ainda pega visualizações. E ele teve 1.3 vezes mais visualizações do que a média geral do meu canal. Com essa ferramenta do VideoIQ instalada, o que você vai analisar? Primeiro você vai ter uma ideia de vídeos. Pode ser uma, duas, três, quatro, dez ideias, não importa. Mas você vai validar uma de cada vez. Você vai pegar essa ideia e vai jogar nas buscas do próprio YouTube, já com o VideoIQ instalado no seu navegador. Como eu disse, o link está logo aqui embaixo na descrição. A partir dessas ideias, você vai começar a analisar, primeiro, a quantidade de visualizações por hora que os canais que já publicaram temas semelhantes à sua ideia estão pegando. Então, isso aqui é muito importante. Outro ponto que você vai analisar, também, há quanto tempo esses vídeos foram publicados. Então, o tempo que aquele vídeo está no ar. Se um vídeo foi publicado muito recentemente, nas últimas 24, 48 horas, por exemplo, é bem provável que esse número de VPH estará muito alto, porque aquele vídeo acabou de ser publicado. O ideal é que o vídeo tenha, pelo menos, ali, uma semana ou mais, para você fazer uma boa análise, para saber se ainda tem gente interessada naquele tópico. Então, faz essa análise do tempo também. Depois, você vai fazer a análise do que eles chamam de outlier, que é justamente a quantidade de visualizações que aquele vídeo pega acima da média do canal. Se esse vídeo estiver pegando mais do que duas ou três vezes a quantidade de visualizações médias do canal, já é um bom tema para ser validado. Agora, melhor ainda, se esse vídeo estiver pegando 10, 15, 20, 30 vezes mais visualizações. Isso pode ser até um sinal de hype, alguma tendência que você pode seguir para o seu canal e focar realmente naquele tema, naquele assunto. Às vezes, você pode estar só navegando pelo YouTube e ter ideias a partir de todos esses números que eu te mostrei aqui. E depois, você pode ainda analisar individualmente esses vídeos para saber qual foi o nível de engajamento desses vídeos. Porque o engajamento é extremamente importante para saber se as pessoas realmente se preocupam com aquele assunto, se elas voltam para assistir mais vídeos, se elas deixam likes, se elas comentam. Sinceramente, eu só vi vantagens nesse novo recurso do vídeo IQ somado a tudo que eu já te falei agora e eu vou deixar o plugin instalado no meu navegador por mais tempo. E para você que chegou aqui até o final, olha, eu vou fazer essa inscrição, eu vou assinar esse Pro aqui a 5 dólares nesse vídeo só porque ele está dizendo que eu posso cancelar a qualquer momento se eu não quiser continuar usando. Então, eu não sou obrigado a continuar tendo esse recurso ativado ou descontando mês a mês na minha conta. Então, eu vou clicar e vou inscrever-me na versão Pro e vamos ver se muda alguma coisa no painel. Porque o painel dele é bem simples. Se você der uma olhada, não tem tantas informações, boa parte dos recursos estão bloqueados, você precisa ser um assinante pelo menos do Boost ou do Pro. Então, eu vou assinar o Pro aqui só para ver se muda alguma coisa, se aparece alguma coisa de diferente, mas provavelmente não vai aparecer grandes coisas. Vamos dar uma olhada. Eu vou clicar em inscrever-se para o Pro e aqui já aparece algumas informações bem interessantes. Olha, para você pagar 5 dólares por mês, você tem que fazer uma assinatura anual que dá 60 dólares. 60 vezes 6 dá 180 reais por ano. Sinceramente, eu não sei se vale fazer a assinatura anual. Na assinatura mensal, a gente teria que pagar 10 dólares. Então, aquele valor de 5 dólares é a assinatura anual e você tem que pagar o pacote cheio. Eu vou me arriscar. O link está logo aqui embaixo na descrição, no primeiro comentário fixado. Se você também quiser se arriscar, vamos ver. Eu vou te mostrar aqui o que acontece, se muda alguma coisa no painel, mas eu não vou fazer uma análise de todos os novos recursos. Se você quiser uma análise de todos os recursos que vão aparecer para a assinatura Pro, comenta aqui embaixo. Marcos, eu quero ver você mostrar todos os recursos da assinatura Pro do vídeo IQ. E aí eu faço um vídeo específico mostrando as vantagens e desvantagens. Mas vamos lá, vamos terminar a minha assinatura. Eu não vou te mostrar aqui o meu cartão de crédito. Bom, eu terminei de fazer a assinatura aqui, foi bem simples. Eu adicionei meu cartão de crédito e pronto, ele já fez a assinatura. É lógico, é simples como comprar qualquer coisa na internet. E ele já está me mostrando aqui 3 coisas que eu posso fazer na versão Pro que eu não conseguia fazer na versão gratuita. Eu posso ver as minhas 10 ideias de conteúdos diários, que eles me geram aqui automaticamente, explorar as tendências de palavras-chave e tópicos, e também usar ou testar a inteligência artificial para recomendação de títulos. Ou seja, ele gera títulos ali a partir de uma inteligência artificial. Nada que o chat GPT não consiga fazer. Vamos fechar essa janelinha aqui, vamos ver se mudou alguma coisa de diferente aqui na minha tela. Vamos clicar no painel principal. E realmente não tem nada muito diferente, não aparentemente, mas realmente está aqui, ó. Ideias diárias, ele liberou várias ideias que antes eu não tinha acesso. Mas para ideias customizadas ainda tem um limite e só posso usar no Boosting. Ou seja, eu tenho que pagar mais caro para usar esse recurso. Eu também tenho que adicionar aqui uma série de canais que são o que eu considero concorrentes e também adicionar uma série de palavras e expressões-chave para ele poder fazer uma análise. E eu sei que ele faz uma análise também de vídeos do meu próprio canal para entender o comportamento do meu público. Bom, tá aí, eu assinei o Vídeo IQ Pro. Parece que não mudou grande coisa, mas para uma análise mais detalhada, se você quiser, comenta aqui embaixo. E se você quer ganhar mais visualizações para o seu canal no YouTube e aumentar as suas chances de fidelizar o seu público, eu vou deixar esses dois vídeos aqui na tela que eu tenho certeza que vão te ajudar. Você já clicou no botão de inscrever-se? Se está curioso com o Vídeo IQ, o link está aqui embaixo na descrição e no primeiro comentário fixado. Eu espero você nestes vídeos. Até a próxima.